Olá, 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 olá! Hoje dia 24 de setembro, essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa! Eu vim aqui só pra dizer o seguinte, eu fui levar o carro da minha esposa pra fazer revisão e tenho que buscar ele 5 horas da tarde. Vou fazer o nosso vídeo à tarde, às 6h15 ou 6h30, depende do horário que eu consegui retornar. Outro ponto foi a pergunta que me fizeram de manhã, um grande amigo me perguntou como é que ele pode fazer pra eliminar o medo. Ele travou semana passada, no final da semana, porque o mercado tá meio confuso, aí criou o medo e aí ele travou. Como é que ele faz pra destravar? Pergunta dele. E vai um conselho pra todo mundo. O medo é uma emoção de preservação da vida, então é natural e ela é muito importante realmente pra você sobreviver, mas no mercado às vezes você trava, em outras áreas da vida também. Como fazer no mercado pra poder destravar? Se você trabalha com um certo volume de dinheiro, diminui esse volume de dinheiro, vai ganhando confiança de novo, acerta um trade, acerta outro trade, você vai ganhando confiança e vai voltando pro seu volume de dinheiro normal. Essa é uma forma, uma das melhores formas que existe pra você vencer o medo do mercado. É trabalhar com dinheiro que não vai te machucar e você voltar a ganhar confiança nele. Bom, o mercado hoje tá abrindo em baixa, apesar de lá fora a gente ter aí uma condição, e o gráfico tava mostrando pra gente uma condição boa de subida, mas hoje o mini índice tá abrindo em baixa. Já fiz meu trade no dólar, já fiz meu trade no mini índice, já são agora 9,20, já deu pra fazer trade, 5 pontos no dólar, peguei a baixinha que ele fez aí, a queda, e agora ele tá subindo. E o mini índice eu fiz a venda, a venda dele. Então já deu pra tirar aí vários pontos, tá? Eu peço pra que vocês fiquem de olho no mercado, se forem operar, operem com aqueles papéis que estão mais bonitos. Ontem a gente conversou sobre CVC, a gente havia comentado sobre WEG, não sei se esses papéis vão subir, mas vamos ficar de olho neles. O ideal é que a bolsa esteja subindo pros papéis estarem em formatação boa pra gente poder entrar, tá bom? Então era um recado rápido, é um vídeo rápido, apenas pra falar pra vocês. Vídeo entre 6h15 e 6h30 da noite, da tarde, ok? E pra matar o medo, pra vocês ganharem confiança, entra com um pouquinho, né? E depois vai aumentando de novo pro volume normal. Então o medo ele é aí uma emoção natural de preservação, é bom ter medo, mas quando trava você precisa retomar. E pra retomar essa é uma dica que eu dou. E o mercado aí, fiquem atentos com o mercado. O mercado não tá fácil pra swing trade, no day trade ele tá bem mais direcional. Direcional, 15 minutos em queda no mini índice, 5 minutos em queda no mini índice, 30 minutos em queda no mini índice, e o 60 ainda fazendo sua correção, tá bom? Fiquem de olho aí. Gente, vocês são demais, essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa. Grande abraço, até 6h15 da tarde, tchau!